Essa novinha quer fama Tira foto no celular da maçã Entrou no camarim Diz que era minha fã Tava com cobra, ele reagiu Veio sem sutilada Tava engraçada, eu pedi um autógrafo Eu tava chapado e tava idiota Ela ficou pelada e eu acimei Seu corpo todo eu autografei Autografei com tinta branca Deixei nela minha marca A mamba nela foi selada Só manda mensagem na DM Pra maldita ser invocada Duca dá pra tropa e não nega Pega bola de rachigim, toca e disfarce O cabelo instalando a régua Gostou da minha cara de praga Duca dá pra tropa e não nega Pega bola de rachigim, toca e disfarce O cabelinho instalando a régua Gostou da minha cara de trás Gostou da minha cara de trás Jogador caro Pretão é um gobaloto Pretão no Camp Nou Jogando contra o Barceló Cabelo de franja com a Xuxa Deu cabelo parecendo um macabu Power hand força animal E meninas chorando que alto astral Uma coisa fenomenal O gato faz miau Quando eu vi o filme Hell e Poder E a pedra virou safal Ave e mingau Tomei banho de maizena pra fingar Tomei banho no parque Gary's Bolsonaro fazendo merda tá virando um protesto Dona Maravilha fazendo prova do ENEM Veio lá do xerém Bebendo picolaca e bem No rolê ela falou que tinha claustrofobia Não gosta de ficar trancada então libera periquita Cria asa periquita Treme na tabaca Biruta birulei As andorinhas E eu também Não tem jeito Não tem jeito Salve As andorinhas 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 As andorinhas